Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Miss.car, meus queridos, bem-vindos ao canal. Galera, chegamos a 8.900 inscritos, muito obrigado a todos, muito obrigado aos novos inscritos, falta aí muito pouco para nós chegarmos a 10.000 inscritos, mas 100 inscritos já vamos estar com 9.000, eu só tenho a agradecer a vocês, e aí vai vir aquele sorteio de 10.000 inscritos, não esqueça galera de dar uma força aí, dá aquele like para ajudar a divulgar o canal, lembre-se que sempre o like vai estar ajudando a divulgar o canal e chegarmos ao nosso objetivo, e o sorteio aí vir mais rápido possível, que é dos 10.000 inscritos, uma miniatura legal aí, 1x24. Por que 1x24, Leandro? Para poder, a gente conseguir colocar na lateral o adesivo personalizado aí do canal, vai estar escrito lá o símbolo do YouTube, minis.car, de lembrança para vocês galera, né, para ter uma marca, aí pô, eu ganhei uma miniatura de um canal, olha que bacana, né, então precisa ser grande para ficar legal o adesivo, né, senão não fica bacana, então precisa ser uma miniatura aí no mínimo 1x24. Tá, meus queridos, e faz sorteio esse sábado agora, eu estou soltando esse vídeo na sexta, Estou gravando aí na sexta e já vou soltar aí na sexta, tá, porque eu tive uns problemas aí, assim já está vindo me atrapalhar, só um segundinho, garota, vem cá. Não me atrapalhe, garota. Mas voltando ao raciocínio, vai ter um sorteio agora, dessa bela miniatura, eu até conto alguns vídeos para trás da história dela, que eu comprei uns Hot Wheels para colocar nesse caminhãozinho aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar. E aí eu acabei comprando uma a mais, é a sorte que eu não abri essa embalagem, que eu estava abrindo todas. Não sei que iluminação, né, divina que veio na minha cabeça, de não abrir essa embalagem. Foi a única que sobrou galera, porque eu estava abrindo todas. Falei, peraí, vamos deixar uma sem abrir, para ver se vai cober, sei lá, todos, nessa caminhãozinha aqui, 1x64. Não coube. E aí sobrou essa. Aí em vez de eu devolver, ou trocar por outra miniatura, eu falei, ah, vou dar para um dos meus inscritos, fazer um sorteio aí no Instagram, sortear ela gratuitamente, e presentear um de vocês aí, pô, vocês já estão ajudando tanto com comentário, com like, porque não, né, em vez de eu pegar outra miniatura, não, vou sortear ela para algum dos inscritos. Então essa aqui foi a única que sobrou sem eu abrir, que é do Impala. E vai ser esse sábado o sorteio, tá galera? Dia 10 do 10 de 2020, a partir das 20 horas. A gente vai fazer uma live, Tem o João também, que vai estar participando da live, vai ter o Ari mostrando as suas miniaturas, as suas coleções, vai ser bem bacana. Se o Davizão estiver por aí, porque é véspera de feriado, o cara vai viajar, vai passear. Mas se ele ficar por aqui, vamos ver se eu coloco ele também, ele tem coleção só de fusca, legal pra caramba, né? Aí eu peço até pra vocês serem breves, né, pra... Tem o João aí, o cara é ricão, velho, tem uma tomelada de miniaturas. Se eu for mostrar tudo, vai ficar uma hora só de live mostrando as miniaturas dele. Então, pedir pro pessoal ser breve, mostrar rápido, né, pra gente estar fazendo sorteio dessa miniatura aqui, ó, lá no Instagram. Tem aí abaixo, na descrição do vídeo, o link que você vai direto pro meu Instagram, lá no Instagram do canal, pra você estar se inscrevendo. Volta um vídeo anterior, que você vai ver toda a orientação, eu entrando no Instagram, mostrando, você tem que comentar nessa foto, vai estar exatamente isso aqui, ó, na foto lá no Instagram. Aí você comenta embaixo, eu quero participar do sorteio. Acho que já tem uns 6 ou 7, eu não lembro agora, que vai participar do sorteio. A chance deles tá enorme, porque tem poucas pessoas ali que escreveu. Então, a galera aí, aí, Arizão, você que se inscreveu lá, é capaz de você ganhar isso aqui mesmo, hein? Aí eu vou ter que fazer uma dedicatória minúscula aqui atrás pro Ari, ó. É capaz de levar, porque tem tanto poucas pessoas que estão participando, a chance é enorme de um de vocês que colocaram lá, que quer participar, ganhar essa bela miniatura aqui. Então, corre lá, galera. Eu não sei como eu vou chamar o título desse vídeo, não sei se vai ser Lembranças Automotivas da Década de 90. Ó, que título, hein? Título chamativo, hein? Aí, se a Cindy deu o pé daqui, ó, briguei com ela, ela foi embora. E esse dia tá chuvoso, né, galera? É um dia chuvoso, tá? Chuva aqui em São Paulo. Bom, vamos lá pro assunto. Galera, são... Como é que eu posso falar? São coisas que eu guardei desde a infância, né? Revistas de carro, álbuns de carro. Faz tempo que eu queria mostrar isso pra vocês. Carros antigos, galera, da década de 90 aí. E faz tempo que eu nem mexo nesse álbum, nem sei se tem mais antigo ainda. Então, pras caras aí que estão acima de 30 anos aí, trintão, igual eu, meu, vai ser uma nostalgia... Ó, tô me atrapalhando aqui. Muito legal, né? E pros novos aí, vocês vão ver como que era o carro das décadas de 90, como que era as revistas. Aliás, não é nem bem revista. Eu recortei e colei, né? Vocês vão tá vendo, galera. Eu acho que vai ser bem legal. Bem legal mesmo, né? Não sei como vai ser a repercussão desse vídeo. Mas eu queria muito trazer isso pra vocês. Eu ia até gravar a miniatura agora. Falei, ah, não. Mas faz tempo que eu tô querendo trazer esse vídeo. Eu vou trazer agora. Mas já vou trazer logo. E eu espero que vocês curtam, galera. Porque vai ser bem nostálgico. Vai ser legal pra caramba. Tem alguns álbuns que meu sogro trouxe de 2016, lá de gramado. De carros também que eu vou tá mostrando. Eu vou procurar ser sucinto, passar rápido. Não mostrar muito detalhado. Porque senão o vídeo vai ficar comprido demais. Já tá ficando eu falando, né? Imagina mostrando foto por foto. Álbum por álbum. Então eu vou tentar... Aí, bom, se você quiser ler lá. Tudo você dá pause aí no vídeo pra você ver. Né? Enfim. Se você quiser ver mais detalhado, você vai ter que dar um pause lá pra olhar. Porque eu vou tentar passar rápido pra não ficar um vídeo muito longo. Tá bom? Não esqueça aí de ajudar a divulgar o canal. Fazer aquele comentário. Galera, é muito importante. Não vou repetir isso daqui. Eu não sei se ficar muito longo o vídeo. Aí eu faço o segundo mix. Mas eu acho que não vai precisar não, né? Vou correr aí pra mostrar tudo pra vocês. Olá, meus queridos. Ó, se vocês gostarem, aí eu lanço a parte 2. Porque o vídeo já ficou muito longo, galera. Eu não vou conseguir mostrar tudo, tá? Mas hoje nós vamos estar mostrando o que tem aqui. Que é legal pra caramba. Esse e esse aqui, ó. Se vocês gostarem, eu vou deixar pra parte 2. O que tá aqui é o que faz parte daqui, tá? Esse aqui, se der, a gente mostra. E tem esse aqui também. Para o próximo. Isso aqui, galera, ó. Quando eu era pequeno, devia ter aí uns 10 anos, mais ou menos. 10, 11 anos. Vinha em revista, né? E aí a gente recortava os carros que a gente achava legal na época. E colava, ó. Que barato. Ó o Viper aqui. Inclusive tem até no outro álbum o Viper. Gostava do Viper, hein? Tinha um colega meu que tinha uma miniatura do Viper. Um pro 18, o Henrique. Nossa, eu achava linda demais essa miniatura. Ó a caminhonetona aí, ó. Isso aqui eu colava na época, galera. Ó o Passat Variant da época. Olha que legal. O áudio, ó. A8. Jaguar. Eclipse. GS Turbo. Olha, galera, que legal. Ó a família só. Subaru, ó. De 95, ó. Acho que é isso. Que bacana. As novas gerações dos carros. Já chegam completo no Brasil. Olha que legal, galera. Isso aqui tudo eu recortava das revistas e colava. Depois, se vocês quiserem ver com mais detalhes aí, vocês vão dando pausa aí, vão olhando. Infelizmente, esse vídeo ficou bem comprido. Se for muito bem aceito, tá, galera? Eu faço... Eu vou gravar a parte 2 e eu solto. Ó que legal o Fiat Tipo, galera. Ó. Isso aqui eu nem sei se é em dólar, 17 mil cruzeiros, dólar, real. Ah! É em reais. Olha, galera, quanto custava um Tipo na época. Olha que legal isso. Aqui, ó. Acho que é de 94, né? Foi logo na época que virou real. Ó o Tipo, valeu mais grana naquela época, hein? Lembra que meu pai comprou um Corsa Sedan, pagou 14 mil na época? Pra você ver como o dinheiro desvalorizou, né, pessoal? Olha o Golfão. Eita, Golfão. Paris, ó. Esse era o Golfão de fora da revista. Aqui eu não sei se... Acho que nem tá em real isso aqui, não. Eu não sei também se o Tipo tava em real, tá, galera? Quem souber, comenta aí. Tudo da Honda. Isso aqui é difícil achar, hein, galera? Quem acha um carro desse aqui, ó? Na rua, rodando por aí. Olha o primeiro Fiesta que veio pro Brasil, galera. Olha que legal. Portado da Espanha, ó. Chega custando 12 mil. Eu acho que era reais, galera. Eu não lembro, tá? Não tenho ideia. Mustang. Será que esse que é o Mustang? Deve ser, ó. Galera, faz anos que eu não mexo nisso, então eu tô mais perdido que Lotus. Olha, galera. Imagina, eu cortei o negócio da Lotus aqui. Olha que barato. Meu, muito nostálgico isso aqui. Vou pegar as coisinhas que eu gostava, galera. Japão, ó. Olha o dólar ali que tá de 70%. O que que é isso daqui? Olha, Hyundai. Caraca, já tinha naquela época Hyundai, ó. Eu recortei. Acho que devia ter uns 10 anos, sei lá. 7 anos, não sei. Ah, esse aqui já é mais atual, ó. O palco dele é a estrada. Lançamento do Gol, ó. Acho que é o Gol Atlanta, né? Não. Consegui nem enxergar o que tem aqui. Tá ruim. O Omegão 95. Eita. Aqui devia ter uns 13 anos, mais ou menos, quando eu recortei isso aqui. Toda a ficha técnica do Omegão. Olha que legal, galera. Esse aqui é o Cadete Ipanema. Nós temos uma miniatura do Cadete, ó. Eu gostava já da Ipanema, desde aquela época, ó, galera. 9 e 4, ó. Na época da Copa, galera, ó. Civic SRX Nossa, eu nunca vi esse Civic. Bem lembrava que tinha isso aqui também, né? Agora. Civic Sedan EX X X Eu vou ter que ir rápido. Esse vídeo vai ficar muito comprido, galera. Outro Civic, ó. Eu gostava de Honda, hein? Eu pegava os carros na época, eu nem via. Eu via o que eu achava legal. E eu recortava e colava aqui. Galera, eu vou rápido porque vai ficar muito longo esse vídeo. Depois a gente faz a parte 2. Se for muito bem aceita, a gente solta o vídeo. Ó, quem lembra esse aqui? O Pointer. Olha. Tá refletindo aqui. Tá refletindo aqui, tá? Olha que legal. Era carrão na época, hein, galera. Era carrão. Ó o Astra. O primeiro Astra que veio pro Brasil. Da Úpio, né? Puxa técnica do Astra. E acabou. Acabou. Aí aqui tem mais alguns que eu nunca colei. Ficou aqui, ó. Outra. Ipanema. Caraca, eu gostava de Ipanema, hein? Meu Deus do céu. O Monzão, ó. Quem me lembra do Monzão? Mas eu vou até colocar isso aqui, ó. Ó o Monzão. Tubarão. Esse aqui fez muito sucesso na época, galera. Santana. Ó quem lembra da época do Santana, ó. Bem bacana, né? Eu vou ter que correr, galera, por causa do tempo. E esse aqui. Nossa, esse é raro, hein? Eu gostava desse carro, galera. Tinha um comercial desse carro. Era muito legal. Versalhes. Que era na época da Autolatina. Entre Ford e Volkswagen. Esse aqui era o irmão do Santana, né? O Versalhes. Outro Pointer. Ó, eu gostava de Pointer aqui, ó. Outro Pointer. Tudo isso aqui eu não colei, ó. Ficou sem colar. O Logos. Puta, o Logos era um carrão, hein, galera? Quem não lembra do Logos? Olha isso. Era um carrão, o Logos. Opa, o que nós temos aqui de miniatura, ó. Que eu quero fazer o próximo vídeo, ó. Ó. Apolo 92. Lindo, né, galera? Olha as rodinhas. Acho que é BBS, né? As famosas BBS. Volkswagen. Apolo GLS. Olha que coisa linda, galera. Eita. Aí aqui nós temos folheto. Um carro aí. Antigo. A Subaru, ó. Galera, nem sei de onde eu vou arrumar esses negócios aqui, viu? Faz tanto tempo. Preciso dar um pause aí. Já tá ficando até estragando, já. O jipão. Eita, jipão. As cores, ó. Vamos comprar um jipe, galera? Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí. E aí a gente faz a parte 2. Pra mim foi bem nostálgico ver isso aqui. Não sei pra vocês, tá? Ficou muito longo o vídeo. Peço desculpa. E até o próximo vídeo. Se gostarem bastante, der bastante repercussão, a gente lança a parte 2. Tchau, galera. Fui! Tchau! Eu falo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí